Bom, nesse momento, queria que, antes de qualquer coisa, você soubesse o seguinte. Muitas vezes, não acontecer aquilo que a gente mais deseja no momento é uma grande sorte. Esse momento que a gente está passando pode ser para você um divisor de águas e é importante para que você possa saber que agora é hora de você aprofundar nos seus estudos e revisar da melhor forma que você conseguir. Então, o que a gente vai fazer? Vou tentar trazer para você, de forma bastante dinâmica, uma revisão dos principais pontos do direito penal que costumam ser cobrados na sua prova. Dessa vez, infelizmente, a gente não está aí para poder abraçar, para levar a energia, a risada que eu gosto, a bagunça que eu gosto de fazer com vocês. Porém, em breve, a gente vai se abraçar, isso tudo vai passar e a gente vai poder tirar foto com a sua vermelhinha. Então, vamos junto comigo? A gente vai tentar fazer, vamos dizer assim, melhores momentos trabalhando com o que tem de mais importante do direito penal que pode vir a ser cobrado de você nesse exame de ordem, tá bom? Então, vamos fazer melhores momentos, vamos revisar os pontos mais importantes e aí eu vou começar a trabalhar. Como você, repara que eu vou ter uma dinâmica completamente diferente, vou trabalhar slides em branco, como talvez você nunca tenha visto, mas é uma forma que eu gosto para que a gente consiga atribuir um dinamismo maior à nossa aula, tá bom? Então, em primeiro lugar, a gente vai começar do princípio e aí eu gostaria de trabalhar com você o primeiro princípio relevante, que é o princípio da insignificância, o bagatello. O que a gente tem de importante no princípio da insignificância para falar? Bom, primeiro lugar, o princípio da insignificância tem por objetivo excluir a tipicidade material e além de excluir a tipicidade material, o objetivo do princípio da insignificância vai ser justamente fazer com que o indivíduo não seja responsabilizado penalmente, mesmo que ele tenha praticado a conduta formalmente típica, ou seja, mesmo que a conduta dele tenha se adequado ao que está na norma penal, o objetivo do referido princípio é trazer para você justamente uma excludente do crime. O STJ definiu para a gente alguns requisitos relevantes na análise desse princípio. Que requisitos são esses? Lembra da Mari, tá? Mínima ofensividade da conduta. Ausência de periculosidade social. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. E ínfima lesão ao bem jurídico. Nesse caso, então, nós podemos trazer aqui o princípio da insignificância ou bagatela. Além disso, a gente tem a ínfima lesão ao bem jurídico. E como ínfima lesão ao bem jurídico em crimes patrimoniais, a jurisprudência já se posicionou que eu teria um montante de 10% do salário mínimo na data do fato. Além de 10% do salário mínimo da data do fato nos crimes patrimoniais, a gente vai lembrar que o princípio da insignificância deve ser verificado em 20 mil reais quando a gente trabalha com crimes fiscais e o descaminho. Então, já de cara, a gente vai analisar no âmbito do princípio da insignificância, porém existem alguns crimes em que a jurisprudência vem entendendo pela não aplicação desse princípio e que crimes a gente pode falar. Então, eu queria que você anotasse aí que, quando você estiver diante de crimes cometidos em violência doméstica e familiar contra a mulher, eu não posso aplicar o princípio da insignificância e eu também não posso aplicar o princípio da insignificância quando você estiver diante de crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. E por que isso vai acontecer? Vai acontecer porque nos crimes praticados por funcionário contra a administração, o bem jurídico protegido são os princípios da administração pública e sendo os princípios da administração o bem jurídico protegido, eu não tenho a possibilidade, nesse caso, de visualizar a insignificância. Bom, vista a questão do princípio da insignificância, vamos para um segundo ponto que toda vez cai na prova da OAB, que diz respeito ao Iter Crímenes. Então, no que diz respeito ao Iter Crímenes, a gente sabe que Iter Crímenes é o caminho do crime. E o objetivo do Instituto do Iter Crímenes é justamente fazer com que eu verifique se determinada infração é passível de ser punida pela tentativa ou não. Então, quando eu falo do caminho do crime, quando eu trabalho com o Iter Crímenes, especificamente a gente vai falar dos institutos da tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime impossível. Então, vamos dar uma olhada, vamos dar uma relembrada nesses institutos que eu vi para vocês. Bom, em primeiro lugar, quando nós falamos de Iter Crímenes, você que teve aula comigo aí na extensiva, você sabe que eu divido o Iter Crímenes um pouquinho diferente do que a doutrina está acostumada. Eu coloco algumas etapas a mais para a gente conseguir identificar as modalidades de tentativa. Então, eu vou colocar para vocês as etapas do Iter Crímenes. E nas etapas desse Iter Crímenes, eu vou ter cogitação, eu vou ter atos preparatórios, eu tenho início da execução, fim da execução, consumação e exaurimento. Bom, antes de mais nada, quero te lembrar que, para que eu possa punir o indivíduo, ele tem que ingressar na etapa do início da execução. No entanto, a doutrina vai trazer para você uma exceção a não punição de atos preparatórios. Para a doutrina, nós vamos ter alguns crimes em que, apesar dos atos preparatórios serem impuníveis, para esses crimes, apesar deles serem atos preparatórios de um crime, eles são punidos. Que crimes seriam esses? Primeiro crime que a gente tem seria o crime de petrechos para falsificação de moeda. Artigo 291. Então, a gente tem os petrechos para falsificação de moeda. O simples fato de você ter maquinismo, você ter os objetos para falsificar a moeda, já caracterizam como um crime autônomo. Nós teríamos também o crime do artigo 288, que é o crime de associação criminosa. Crime no qual a doutrina traz para a gente uma questão que vai envolver uma exceção à não punição de atos preparatórios. Bom, esses crimes, então, a gente teria a punição do indivíduo pelo simples fato da gente ter uma associação. Então, a gente está aqui diante de um crime contra a paz pública e exatamente pelo fato de ser um crime contra a paz pública, o legislador achou por bem que essa associação estável e permanente de pelo menos três pessoas com a finalidade de praticar crimes, já bastava por si só trazer uma punição autônoma. Bom, e aí ele exige para mim o início da execução. Na tua prova, a tua preocupação vai ser olhar o verbo. Então, em que circunstância eu vou identificar que aconteceu o início da execução? Eu vou identificar o início da execução quando o agente começar a praticar o verbo núcleo do tipo penal. Então, quando você olha, por exemplo, no crime de furto, quem é o furto? Subtrair para si ou para outrem coisa móvel alheia. Em que momento a gente vai ter aqui o início da execução? Quando o agente começar a subtrair. O agente iniciou a subtração, eu tenho o início da execução do crime de furto. Subtraiu, consumou o crime. Olha sempre o verbo para você identificar, nesse caso, o início da execução. Analisando isso, verificando esse tipo de situação, a gente vai precisar lembrar que algumas infrações não admitem punição pela tentativa. Seja porque o legislador não aceita a punição pela tentativa, seja porque nessas infrações nós vamos ter uma impossibilidade de fracionar esses atos dentro do intercrímenes. Então, a gente vai ter as infrações que não admitem tentativa, que vão ser aquilo que está todo mundo doido para fazer. tomar um chope, as contravenções por força de lei, os crimes culposos, os crimes habituais, os crimes omissivos próprios, os crimes unisubsistentes e os crimes pré-terdolosos. Então, a gente vai ter essas infrações não admitindo a punição pela tentativa. Crimes culposos, contravenções, crimes habituais, crimes omissivos próprios, como, por exemplo, o artigo 135, os crimes unisubsistentes, quem são eles? São aqueles que, início da execução, se confundem em um único momento. Como, por exemplo, a gente vai identificar nos crimes formais. Então, nós vamos verificar que os crimes formais cometidos verbalmente, início da execução e fim da execução, vão se consumar em um único momento. E os crimes pré-terdolosos? Quem são os crimes pré-terdolosos? São aqueles em que a gente vai ter um dolo na conduta antecedente e a culpa na conduta consequente. Então, nesse caso, nós falamos da existência desses crimes em que a gente não vai admitir a punição pela tentativa. Um exemplo que nós vamos ter aqui do crime pré-terdoloso é a lesão corporal seguida de morte. e do crime habitual. Crime habitual é aquele que um único ato é um indiferente penal. O crime vai se consumar com a prática reiterada de atos. E aí a gente vai ter como exemplo o crime do artigo 282, que é o exercício ilegal da medicina. As contravenções não têm a punição por força do que dispõe o artigo 4º da lei de contravenções penais, que é o decreto-lei 3688 de 41. Então, aqui, nós vamos ter essas infrações não admitindo que a gente coloque dentro do intercrímenes. Agora, vamos iniciar a fase externa, que é o início da execução, que foi o que eu falei para você, que é quando o indivíduo vai conjugar o verbo núcleo do tipo penal. Então, a gente agora vai identificar quem é a tentativa. A tentativa está prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. E ela traz para a gente o quê? Diz-se o crime tentado quando iniciada a execução. Então, ela vai querer o início da execução e a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, o agente, nesse caso, ele iniciou a execução, mas alguma coisa que não estava conforme o esperado fez com que o crime não se consumasse. Foi uma circunstância alheia à vontade do agente. A punição pela tentativa está prevista no artigo 14, parágrafo único. E essa punição pela tentativa vai aparecer para a gente de que forma? Eu vou pegar a pena do crime consumado e diminuir de um terço até dois terços. Significa dizer que o meu critério, e isso já caiu, o meu critério para que eu tenha a diminuição da pena em razão da tentativa vai levar em consideração necessariamente a distância que o indivíduo ficar da consumação. Então, olha aqui no intercrime. Ele inicia a execução, ele faz tudo que está ao alcance para consumar o crime e não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele está perto da consumação. Então, a gente vai estar aqui diante da denominada tentativa perfeita. Se ele está perto, a pena dele tem que ficar maior. Então, eu vou realizar uma diminuição em um terço. Então, ele ficou perto da consumação. Então, a pena desse indivíduo precisa ficar necessariamente uma pena maior. Vale lembrar a você que quando eu estiver diante da chamada tentativa imperfeita, na tentativa imperfeita, ele inicia a execução, mas ele nem chega ao fim. Ele fica distante da consumação. Então, na tentativa imperfeita, eu pego a pena do crime consumado e diminuo em dois terços, porque a pena dele vai ficar menor. Ele está distante da consumação. Então, vamos pensar o seguinte, vou te dar um exemplo de tentativa perfeita. O indivíduo vai lá, ele pega, ele vai, atira, 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 atira na vítima e a vítima não morre. Veja, ele tinha tudo que estava ao alcance dele para consumar o crime, mas ainda assim o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. tentativa perfeita. Agora, ele ia dar o tiro, chegou a polícia e ele fugiu. Ele, quando deu o tiro, o tiro errou a vítima, chegou a polícia e ele fugiu, o que aconteceu? Uma circunstância alheia à vontade desse indivíduo fez com que ele ficasse distante da consumação. Então, o meu padrão de análise da tentativa perfeita e da tentativa imperfeita vai olhar justamente a distância que o meu indivíduo estiver da consumação do delito. Então, nessa análise, você vai lembrar aqui, para eu caracterizar uma tentativa, o indivíduo inicia a execução e o crime não vai se consumar. Por quê? Porque houve algo alheio à vontade do agente. Então, exatamente por ter havido uma circunstância que fugiu do script, uma circunstância alheia à vontade do agente, o crime, então, não foi capaz de se consumar. Bom, agora a gente vai falar de um benefício que o legislador trouxe, que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. nesse instituto, o legislador trouxe o benefício em que circunstâncias e por quê? Repara, nesse caso, o legislador, ele resolveu, então, pegar o indivíduo e fazer o quê? Ele inicia a execução do delito, então, ele tem que iniciar, mas ele mesmo impede, de alguma forma, a ocorrência da consumação. Então, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, eu tenho que observar que o indivíduo inicia a execução, mas o crime não se consuma. por que que o crime não se consuma? Por um ato do agente. Esse agente não pode ser punido pela tentativa. Então, aqui, não pode haver punição do agente pela tentativa. Primeira coisa que você vai ter que lembrar. Então, o que que você vai fazer? Identificou uma situação em que o crime não se consumou, a primeira pergunta que você vai fazer é assim, por quê? Por que que esse crime não se consumou? Porque foi um ato do agente ou foi algo alheio à vontade do agente? Se você falar que foi um ato do próprio agente, você já sabe que ali a gente está diante ou da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz. Mas, se estiver diante de uma situação alheia à vontade do agente, você já está diante da tentativa. O objetivo, então, da desistência voluntária do arrependimento eficaz é fazer com que o indivíduo não seja punido pela tentativa. Não é verdade? Como é que eu vou punir? Eu vou olhar o resultado produzido. Então, ele queria matar. Ele não matou porque ele impediu aquele resultado morte. Nesse caso, ele vai responder pelo quê? Olha, nesse caso, eu vou olhar o resultado que aquela vítima teve. O que a vítima sofreu? Uma lesão corporal. Então, ela vai ser responsabilizada, o indivíduo será responsabilizado por lesão corporal. O artigo 15, então, tem por objetivo não punir a tentativa. Ele vai punir necessariamente pelo resultado que foi produzido. Quero te lembrar que o artigo 16 do Código Penal traz o arrependimento posterior. E o nome não é à toa. Ele é posterior a alguma coisa. Posterior ao quê? Posterior à consumação do delito. Então, quando você está diante de um arrependimento posterior, o indivíduo, ele vai atuar posterior à consumação. Então, eu tenho esse instituto que vai trazer uma causa geral de diminuição de pena, em que o indivíduo consuma o crime, mas ele vai reparar o dano ou restituir a coisa antes do recebimento da denúncia. Então, antes do juiz receber a denúncia, o indivíduo vai reparar o dano ou ele vai restituir a coisa. Bom, o crime impossível previsto no artigo 17, como o próprio nome diz, ele vai trazer um instituto no qual é impossível aquele crime se consumar. Ou seja, o indivíduo por absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto não consegue consumar aquele delito. Significa dizer, então, que, quando eu falo absoluta ineficácia do meio, o que é meio? Aquilo que vai ser empregado para praticar o crime. Uma arma, uma faca, uma tesoura, um veneno, isso é meio. E que objeto? É o objeto material do crime. É a pessoa ou coisa sobre a qual vai recair a conduta do agente. Então, quando eu estou diante do crime impossível, seja por absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, eu não puno o indivíduo pela tentativa. Eu sei que a tua mão vai coçar para caramba para você fazer com que o indivíduo responda pela tentativa, mas não faça isso. Esse é o objetivo do seu examinador. Então, se você olhar uma arma totalmente desmuniciada e que o indivíduo tentou matar alguém com aquela arma desmuniciada, significa dizer que, nesse caso, eu não vou punir o indivíduo pela tentativa. Eu não posso punir esse indivíduo por nada. Quero matar alguém com uma arma desmuniciada, eu não posso punir esse indivíduo por nada. Bom, a gente vai fazer também uma distinção entre o erro de tipo e o erro de proibição. O erro de tipo, ele pode ser o erro de tipo essencial ou o erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial é aquele que vai recair sobre a essência do tipo penal. É aquele que está previsto no artigo 20 do código penal. E quem é a essência de um tipo penal? É a elementar do tipo penal. Então, eu tenho o erro que vai recair sobre o meu carro. Eu tento entrar num carro achando que esse carro é meu, mas esse carro é de outra pessoa. Então, eu estou diante de um erro de tipo. E o erro de tipo exclui o dolo, mas ele vai permitir a punição a título de culpa se estiver previsto em lei. Vítima de 13 anos aparenta ter 17. Consente a prática de uma conjunção carnal com alguém maior de 18 anos. O agente desconhece a idade. O que eu tenho? Erro de tipo. Então, ele desconhece naquela circunstância a elementar do tipo penal. Já o erro de proibição é quando o indivíduo faz uma falsa representação da realidade quando vai ler o ordenamento jurídico. Então, o indivíduo lê mal o ordenamento jurídico. Quando eu estou diante do erro de proibição, onde o indivíduo lê mal o ordenamento jurídico, significa dizer que nessa circunstância eu excluo a culpabilidade. e se aquilo for vencível, significa dizer que eu vou aplicar uma diminuição de pena. Então, eu recebo uma caixa. Eu sei que dentro daquela caixa tem drogas, mas eu acho que eu posso ter aquela droga na minha residência. O que que é isso? Eu conheço a elementar, eu desconheço que ali dentro eu conheço que ali eu tenho a droga, mas eu desconheço que aquilo é crime. Erro de proibição. Agora, eu recebo uma caixa achando que são revistas, quando na verdade nessa caixa tem droga. Eu estou diante de um erro de tipo. Então, presta atenção, não confunda, isso já caiu mais de uma vez, eles adoram a diferença entre erro de tipo e erro de proibição. Vamos aproveitar para a gente falar do erro sobre a pessoa e o erro na execução. Ambos são erros de tipo, mas são erros de tipo acidentais. No erro sobre a pessoa, o agente se confunde com relação à vítima. Então, ele quer matar o seu filho que acabou de nascer, a mãe, sob a influência do estado puerperal, mas confunde o seu bebê com o bebê do quarto ao lado. Então, nesse caso, eu estou diante de um artigo 20, parágrafo terceiro, eu estou diante de um erro sobre a pessoa. Agora, quando acontece de eu verificar que naquela situação eu miro em uma pessoa e erro a pontaria, eu trabalho diante de um erro na execução. O erro na execução é o erro na pontaria. E quando a gente fala do erro na pontaria, significa dizer que nesse caso eu estou diante do 73 do código penal. Além disso, a gente vai ter o resultado diverso do pretendido. O que é isso? O agente, ele quer acertar uma coisa, ele erra a coisa e acerta uma pessoa. Quando eu estou diante dessa situação, nós falamos que estamos trabalhando com o erro sobre a pessoa ou aberrácio crímenes ou delíptico. A gente responde a título de culpa, artigo 74 do código penal. No próximo bloco, eu vou ingressar um pouco numa questão que vai envolver a teoria da pena. E aí, a gente vai falar um pouco da alteração trazida pelo pacote anticrime no tocante à progressão de regimes. Isso é muito importante, não está sendo simples e a gente vai falar um pouco sobre o artigo 112 da LEP e a nova redação. Até já. Tchau.